É bastante interessante para nós estarmos aqui lançando esse aplicativo. E desde o início da administração do nosso público-efeito, ele já tinha manifestado o interesse de cumprir aquilo que durante a campanha ele procurou do público. E Campo Grande realmente tem essa condição que está adiante em muitas questões. A tecnologia embarcada nos ônibus de Campo Grande é algo diferente do restante do país. Sem querer puxar a chadinha para o nosso lado, a tecnologia realmente está bem, diria, consolidada, bem assistida. Esse aplicativo dos deficientes visuais é algo muito singular a nível do Brasil. Aqui em Campo Grande nós temos isso realmente bastante, diria, clave. Essa nova realidade, esse aplicativo exclusivo para o transporte, como diz o doutor Janine, vai proporcionar para as pessoas físicas o que as empresas, pessoas jurídicas, elas já compram o Vale Transporte usando a internet, usando aí essa rede de comunicação, paga com boleto, então já é uma rotina. Essa aplicação, comprar os créditos usando o celular e pagando com o cartão de crédito é para atender justamente o cidadão, a pessoa física, né, que vai poder comprar o seu crédito já possuindo o cartão. Ele vai comprar inclusive pagando com o cartão de crédito. Com isso a gente elimina mais uma possibilidade de algumas reclamações, que às vezes procedia, mas na maioria das vezes não. Cidadão, nós temos uma rede de pontos de venda muito grande aí pela cidade. E essa rede, inclusive, está aí colocada no aplicativo, inclusive com a foto da fachada do ambiente onde se vende o crédito. Então, prefeito, é da nossa alegria e da nossa obrigação, né, o que o consórcio está fazendo aqui não é favor nenhum. Isso tem previsão até contratual, né, mas nós estamos fazendo além porque fazer o arroz com feijão, isso já não serve mais, nós temos que fazer um algo mais, um algo diferente para poder continuar cativando o cliente. O transporte coletivo no Brasil passa por momentos muito difíceis, né, e a informação que o ônibus está passando, já passou, é importante. Mas não adianta também eu ser informado que o ônibus está atrasado. Ajuda, porque o cidadão se programa, ele pode ir para o ponto passando, faltando menos tempo para que o ônibus se aproxime. Mas aqui, prefeito, queria aproveitar para, mais uma vez, sensibilizar o senhor e, realmente, o senhor tem um desafio muito grande pela frente, né, atender aí as demandas de todos os setores, da saúde, da educação, da segurança. Mas a mobilidade urbana é um desafio muito grande, né, colocar o ônibus para poder produzir viagens mais rápidas. Essa é a solução que está faltando para nós, assim, que vai impactar a vida do cidadão. A informação é boa, é importante. Mas é preciso que o ônibus faça viagens mais rápidas, viagens com mais padrão de cumprimento de horário. Isso, nós estamos a depender das obras que o senhor tem estardado aí, corredores, na Brilhante, enfim. É isso que vai, realmente, fazer a grande diferença. Então, contem conosco, consórcio. Não podia ser diferente, né? Nós fomos, de verdade, se vistos, explorados por iniciativa privada e passam por momentos difíceis. Nós estamos aí sofrendo vários questionamentos, ainda pouco, prefeito. Peço desculpa por alongar aqui a nossa fala, mas uma pessoa ligada até à imprensa, colega da maioria que está aqui. Sozão, e esse impacto da tarifa? Aí, digo, não tem impacto. Tem aí, talvez, falta de informação, falta de esclarecimento, né? Então, o país está passando por toda essa movimentação, redução de preço de diesel, movimentação de caminhoneiro. Isso é muito bom. Mas nós precisamos contar com a imprensa, que faça a informação correta, esclarecedora, para que nós não tenhamos insegurança em setor nenhum. Que a segurança fique presente no nosso dia a dia. E nós não cobremos de pessoas, que não pode dar aquilo que as pessoas esperam. Então, é muito importante. Nós temos clareza, diversidade, transparência. Isso nós temos aqui em Campo Grande, nós temos na prefeitura, nós temos no consórcio. Toda condição de prestar conta do serviço público essencial, de tamanha relevante. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigada. Tchau.